Para que serve a Pulse? Bom, já falei bastante no capítulo anterior, que ele é o reúne interessados de ficar sócio de empresas ou desfazer da mesma. Então é tudo muito rápido e fácil, só apertar o botão para comprar uma empresa ou vender uma empresa. Foi criada para facilitar a vida dos humanos entre as negociações, onde tem um intermediário que ajuda a gente a achar outra pessoa para comprar sua ação, ou se desfazer e ajudar em tudo. Por exemplo, um japonês que tem ações da empresa Vale, por exemplo aqui do Brasil, a empresa Vale, ele pode estar na China, que é outro país, não sendo dele, que é o Japão, e você, eu no caso, ou você nos Estados Unidos, e quer vender a sua ação da Vale. Por exemplo, você quer comprar uma ação da Vale, você está nos Estados Unidos, o japonês na China, na China, e a negociação é no Brasil. Então, você pode apertar o botão comprar, o japonês vai apertar o botão vender, e a bolsa vai conectar tudo isso em países diferentes. Você vai comprar a Vale, estando nos Estados Unidos, o japonês vai vender a Vale, estando na China, e todo mundo fica feliz. E a negociação fecha. Então, entende que a simplicidade, você pode ir em qualquer lugar do mundo e fechar um acordo em segundos. Não exige nada tão poderoso, igual os humanos criaram como a Bolsa de Valores. É fantástico o nível de negociação que é possível ter com a Bolsa. Então, qualquer indivíduo, qualquer, tem um andarilho, pode ficar sócio ou não de alguma empresa de capital aberto. Só depende dela, só depende dela saber o que está fazendo, vendo esse curso, para entender o poder de comprar ações na Bolsa de Valores. Então, negociações entre indivíduos por posse de bens ou não, sempre existiu. A única coisa que mudou é que, com o tempo, foi dado o nome a ela e aumentada a segurança. E regulamentação, igual a B3 do Brasil. CVM, que investiga e fiscaliza as empresas na Bolsa. Então, o que quer dizer com isso? Que, no passado, também existia relatos, como na Babilônia, em Orantes de Cristo, em outras cidades, que sempre existiam pessoas querendo entrar no negócio de outras pessoas. Você tem uma terra, você procura parceiros para entrar na sua terra, você dá a participação da sua terra, em troca de dinheiro dele, para vocês dois fazerem um acordo e ganhar mais dinheiro. Sempre existiu. Mas aí surgiu a Bolsa, que é regulamentada, que é mais lista, que é para ajudar mais as pessoas. Que é, que nem a B3 do Brasil, Bolsa do Brasil, ela ajuda a regulamentar as negociações. Ela fica em cima, olhando, não deixando ninguém roubar ninguém. Então, essa aí que é a vantagem. Ninguém é roubado. Pelo menos, não... Se a pessoa só vai perder dinheiro, se ela não entende nada do que está fazendo. Não por culpa de alguém tentar trapacear. Então, a Bolsa ajuda a fazer as negociações. Que até antes de Cristo já existia. Ficar sócio de uma... Participar de uma empresa junto com um parceiro. Comprar terras. Participar de algodões junto com outras pessoas. Participar de empreendimentos. Indo para as montanhas buscar. Tentar achar ouro. Você encontra um parceiro de uma empresa, divide as ações e fala, agora a gente vai procurar ouro. Se der errado, vocês dois se veram. Se der certo, vocês dois ganham a proporção correta. Então, a Bolsa serve para facilitar isso. É o exemplo de terras que eu falei. Vale para tudo. Vale para imóveis, terras, empresas. Então, é que nem FISA, imóveis e ações e empresas. Então, você encontra um cidadão e ele vende a sua participação para você. Mas, de fato, para que a Bolsa serve? Vou tentar resumir bem rapidamente. Ela serve para ajudar os donos de empresas a venderem participações das suas empresas. E assim, ganharem mais dinheiro para fazer isso. Aí, você vai se perguntar, por que o cidadão da empresa vai querer vendê-la? Não sei. Por exemplo, uma pessoa pode querer vender a sua empresa de agronegócio para investir em terras. Porque ele acredita agora que ele é melhor plantando. Ele vai vender a sua empresa e vai dar para outra pessoa que queria uma empresa de agronegócio. E só queria isso e não quer plantar, não quer fazer nada diferente. Não quer risco, mas o cidadão que vendeu a empresa está faminto por isso, que ele quer ganhar mais. Para isso, ele precisa de dinheiro. E para isso, ele vendeu a sua empresa. Então, o cara que vendeu fica feliz e o cara que comprou fica feliz. Para isso que serve a Bolsa. Negociações rápidas, honestas, entre uma pessoa que quer vender e outra que quer comprar. E os dois saírem felizes, satisfeitos por ter feito seus respectivos objetivos. Um quer participar de um negócio e o outro quer desfazer do negócio. Então, é um ambiente fantástico onde você faz negociações e se ajuda e ajuda o próximo também. Vendendo sua participação da sua boa empresa para outra pessoa. Bom, gente, espero que tenha atendido e até o próximo vídeo.